Quando Jesus esteve nesta terra O Pai é o Criador Como Ele havia um grande poder Mas de virtude e muito amor Venho buscar o que se havia perdido De fazer as notas do meu tentador Curou o leproso, deu a vista ao cego No urno de muros, ouviu e falou Deixando arcojos, também paralíticos E muitos mortos Ele ressuscitou Além de cura por Ele operado Muitos demônios Ele repulsou Transformou água e vinho O peixe de pães também multiplicou Por isso veja queridos irmãos Os grandes feitos do Senhor Jesus Pois Ele dá a nossa esperança Ele quer que todos venham para a luz Este Jesus ainda é o mesmo Junto de nós Ele ainda está Mostrando sempre seu grão de poder Procurando todas as almas ao par Curou o leproso, deu a vista ao cego Curou o leproso, deu a vista ao cego Deixando arcojos, também paralíticos E muitos mortos Ele ressuscitou Além de cura por Ele operado Muitos demônios Ele expulsou Transformou água e vinho O peixe de pães também multiplicou